Pessoal, o filme já vai começar! Hihihihihi Lula lá, lula não é nunca Lula lá, lula não é nunca Lula lá, lula não é nunca Lula não é nunca Lula é a pessoa mais horrível, mais canalha, mais mentirosa, mais pilantra e mais insana da política brasileira Lula não reconheço e não aceito esta doença como presidente dessa nação chamada Brasil Lula não é nunca Lula lá, lula não é nunca Lula lá, lula não é nunca